Fim de ano na Bandeirantes. Neste domingo, último dia do ano, um desenho muito especial. Asterix e a surpresa de César. Desta vez, o Belix apaixonado e a bela palbala é sequestrada. É quando a turma do Asterix entra em ação. E eles vão deixar o Império Romano de cabeça pra baixo. Asterix e a surpresa de César. Neste domingo, dez da noite, na sessão especial.